olá queridos tudo bom deixa eu fazer uma atualização para você te falar algo aqui pessoal sobre a nano como você pode ver nos vídeos anteriores aí recente de ontem a que a gente fez live a gente também colocou um conteúdo falando de sete moeda inclusive a nano e aí a nano é começou a estourar o preço para cima beleza mas antes desses vídeos de atualização já estão falando da nano há um mês atrás um mês e meio atrás nesse vídeo aqui como você pode ver ó cripto nano é 68 por cento de valorização padrão de continuidade você pode ver a thumbnail aqui ó nesse vídeo rumo a cinco dólares hoje na data de hoje um mês depois um mês e pouco hoje é sete do mundo de 2001 sete do mundo de sete de janeiro a nano já tá chegando aí a quase cinco dólares no momento que eu fiz esse vídeo aí anterior a um mês atrás um mês e meio muita a contrariando muita gente muito dizia que a nano tava morta que eu tava fazendo o vídeo mas não tava sabendo que eu tava falando e aí eu não falei nada continue meu trabalho porque eu enxerguei um padrão da nano de reversão de alta e um padrão de continuidade entendeu então é o que é que eu tiro com isso qual aprendizado que eu tiro com isso continuar estudando continuar aprendendo porque tem muitos falastrão é de comentário no YouTube que não sabe de nada ele é daquelas pessoas que fica só dentro de grupo num grupo no outro só comendo comidas estragado e pensando que é três nesse mercado eu ainda nem me considero um trade de verdade eu tenho muito que aprender mas o graças a Deus do que eu sei eu não passo vergonha nesse mercado não esse mercado a gente não manda nele mas graças a Deus a a gente obtém muito resultado é através do meu conhecimento então se eu clicar nele aqui ó eu vou só para o vídeo para o YouTube não me penalizar aí tá aqui ó criptomoeda não 68 por cento de valorização padrão de continuidade rumo a cinco dólares fácil ainda coloquei assim a data do vídeo dia 24 de novembro novembro ou seja tem quase dois meses que eu fiz esse vídeo 24 de novembro então pessoal vale a pena estudar todos os alunos do nosso curso aí está tendo muito resultado se você não tem condições de comprar um curso avançado meu que é baratinho hoje na data de hoje é sete daqui a três dias ele vai passar para o preço justo mas o preço dele hoje é 30 237 reais é até o dia 10 de janeiro então se você não pode nós temos um curso gratuito de análise gráfica que você já vai ter uma boa base eu vou deixar o link aqui na descrição ó para você poder tá estudando esse curso como é o como esse link é do meu próprio YouTube eu posso deixar o link na descrição mas depois você vai lá nos comentários fixado que eu vou deixar o link do meu canal secundário vou deixar outros link lá para você tá nos acompanhando por questão de segurança porque esse canal aqui tá pendurado tá bom então é vamos continuar estudando graças a Deus a nanos aí a nano aí ó vamos aqui no trade Viu é ela a gente fez essa análise ela continuou subindo na tendência e quando foi ontem eu fiz uma atualização falando ela pode vir buscar aqui porque tava fazendo um ABC mas só que o preço segurou a gente não manda nesse mercado falei ó ela pode vir buscar aqui nós não podemos descartar porque tá fazendo é ABC quem conhece ondas diélicos diélicos sabe do que eu tô falando mas ela segurou o preço bem e subiu já tá chegando aí a quase cinco dólares então pessoal uma coisa que eu falo para você estude tá nós temos um curso gratuito aí que você já vai aprender muito com esse curso esse curso gratuito nosso da sua de muitos cursos pago que tem aí faça uma maratona nosso canal veja os outros conteúdos que eu faço de aprendizado que eu falo de análise de criptomoedas nós temos aí faça uma maratona para você não perder nenhum conteúdo cada vídeo que eu trago aqui no canal é um aprendizado para você dá para você extrair muito aprendizado beleza então fique atento ao nosso canal é se inscreva se não for inscrito ativa o Sininho para todos mesmo assim não chega a notificação todos os dias nós temos conteúdo aqui vendo nosso canal para você ver as atualizações beleza compartilhe para ajudar outras pessoas a crescer junto conosco nesse canal tá bom então compartilhe vamos bater uma meta aí pessoal da gente chegar aí no médio prazo tá no curto prazo aí um canal desse não pode ficar estagnado em três mil inscritos vamos chegar a 10 mil inscritos aí compartilhe em março nosso canal deixe seu like só assim ficamos forte aqui no YouTube eu vou te dar conteúdo de graça tá você não precisa pagar sinais de criptomoeda para ninguém nós vamos tá te dando aqui o caminho você mesmo vai aprender e você vai fazer a sua análise e você vai voar nesse mercado através desse canal aprendendo análise gráfica tá bom pessoal um grande abraço gratidão por nos acompanhar até mais Deus abençoe a todos